O caminho da felicidade passa pela gestação. E para este casal ela veio de surpresa. Nada marcada, nada planejada, foi assim de repente grávida. E a surpresa foi boa, a gente ficou super feliz mesmo com a gravidez, pelo dom, pela benção de Deus na nossa vida. E a felicidade está no sorriso largo, na troca de olhares, que vão ficar gravados além da memória. Esses registros é que eles vão ficar para sempre. A criança quando crescer vai poder ter acesso a essas imagens. E os pais vão contar a emoção que eles tiveram em fazer essas imagens, em registrar esse momento tão esperado na vida deles. Este ensaio fotográfico vai resultar em um álbum muito especial, que será mostrado anos depois ao filho, para demonstrar todo o carinho e a preparação dos papais, mesmo quando o Gustavo ainda estava na barriga da mamãe. Tinha fotinho todo mês, como é que era? Sim, todo mês tinha. Até porque assim, eu e Rafael, meu esposo, a gente sempre veio de uma vida assim de musculação, a gente malhava, se cuidava. Então todo mês, cada vez que a barriga crescia, era uma foto. E minha barriga assim, achei que ela esticou tanto, que ela aumentou tanto, que eu ficava surpresa. A ideia é eternizar essa expectativa, esse friozinho na barriga, que tem nome, Gustavo. Além da recordação, a gente vai conseguir guardar isso num álbum e vamos conseguir transmitir todo esse carinho que a gente tinha por ele, com uma sessão de fotos que a gente fez especial à vinda dele. É o primeiro filho de Rafael e Thalissa. Coração a mil aí, querendo já que ele venha. Para a alegria dos pais, deu tudo certo. Gustavo, vei cheio de saúde, nasceu com 3 quilos e 200 gramas. Se tu pudesse definir amor de mãe, o que seria? Acho que não tem palavras. Acho que depois que a gente se torna mãe mesmo, como eu falei no início, mesmo não vendo, não tocando, mas a gente já ama tanto, tem tanto cuidado por esse ser, que não tem nem explicação. Tchau, 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 tchau